Vê o vento, filha? Então mostra aí, quero ver. Ai, que legal, filha. Quando eu era pequeno eu ganhei também, Dava Maria, um catavento. Aí, fica parado aí, fica aí. O catavento, vai, mostra, filha. Mostra o papai, isso, eee. Nove de outubro de dois mil e dezoito. Oi. Procura o vento, procura. Aí, achou. Aí, 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 de frente, botar de frente pra lá. Dá tchau aqui pro papai, tchau. Tchau. E aí, 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 aí...